Olá, pessoal! Tudo jóia? Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a química orgânica no Enem. Então, o Enem se aproxima em janeiro, né? E para você que já começou a fazer os resumos e tudo mais, se organizar, né? Estamos aí na reta final. Bom, então eu fiz uma análise da química orgânica no Enem, quais foram os principais assuntos, né? Que estiveram presentes nesses últimos quatro anos, tá? Eu fiz análise de 2016, 2017, 2018 e 2019, tá bom? Assim como a área, minha área de atuação é a química orgânica, né? Tanto no curso técnico, área de biocombustíveis, agroindústria e também no curso superior, Então, por isso eu resolvi fazer essa análise específica para a química orgânica, ok? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um gráfico de número de questões versus os temas, tá? Bom, então o que eu fiz? Eu fui no portal do Inep, peguei todas as provas, né? E da parte de ciências da natureza, eu fui analisando as questões que envolvem a química orgânica, ok? Então, iniciando aqui o primeiro dado, né? Fundamentos e teoria estrutural da química orgânica. Bom, apesar que esse assunto, né? Ele está presente em vários outros temas aqui, E questões que envolvem apenas, né? Aquela parte inicial da química orgânica, né? Os tipos de fórmula, fórmula estrutural, de linha, fórmula molecular, né? Número de ligações dos elementos, classificação dos carbonos. Então, aquela base, né? Lá do início da química orgânica. Então, algumas questões, né? Exigem apenas esses conhecimentos, tá bom? Então, nós temos aqui quatro questões, né? Bom, depois o tema hibridização. Esse tema já caiu bastante, né? Antigamente era um tema que a gente via muito, recentemente não tem caído, né? Uma única questão, apenas, esses últimos quatro anos. Depois a gente tem grupos funcionais, né? Que são as funções envolvendo os hidrocarbonetos, funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas, compostos com enxofre, fósforo, né? Bom, gente, questões, né? Com relação à nomenclatura de grupos funcionais, Apenas, assim, as noções básicas, né? Então, por exemplo, os prefixos, né? Met, et, prop, but, até 10, 12 átomos de carbono. Por exemplo, ligações simples, duplas, né? An, en, in. Então, assim, noções básicas de nomenclatura. Para os grupos funcionais, por exemplo, Se é uma amina, o nome termina em amina. Se é ácido, começa em ácido. O nome começa com ácido, né? Então, assim, aquela nomenclatura sistemática, né? E o PAC não tem caído muito, viu, gente? Então, assim, agora, o reconhecimento do grupo funcional, Isso sim, por exemplo, saber diferenciar que uma cetona, né? É uma carbonila, um C duplo O, entre dois carbonos. Que é diferente de um aldeído, que é uma carbonila na extremidade da cadeia, né? Um ácido carboxílico, é uma carbonila e uma droxila no mesmo carbono e tal. Por aí vai. Mas, então, a identificação do grupo funcional é importante, tá? Mas não gaste muita energia na nomenclatura sistemática em si, Separadamente de cada grupo. Apenas, assim, para aquelas moléculas que são muito comuns no dia a dia, né? Então, a gente tem o etanol, a propanona, que é a acetona, né? O formol, que é o metanal. Então, essas moléculas, por exemplo, o ácido acético, que é o ácido etanoico. Então, essas moléculas do dia a dia, que são importantes, a nomenclatura e o nome usual, Aí eu indico que é bem importante. Mas, no geral, tá? Não tem sido muito exigido. Bom, agora passando para forças intermoleculares, né? Então, a gente vê aqui que é um assunto destaque, juntamente com as reações orgânicas, As reações químicas orgânicas. Então, gente, aqui é o seguinte, as forças intermoleculares, na verdade, aqui, nesse tópico, Ele, para compreender bem esse assunto, né? Vocês vão precisar dos conceitos de polaridade, primeiramente, né? De geometria molecular. Polaridade, aí vem forças intermoleculares e propriedades físicas. Então, esse tema, ele não vem sozinho, certo? Esses temas, eles estão interligados. Então, para compreender bem esse assunto, tem que estudar tudo isso, tá? E esse assunto, gente, ele vem ganhando muita importância, porque ele contextualiza várias áreas, né? Então, assim, principalmente a área de meio ambiente, biocombustíveis, que são temas atuais, né? Então, podem investir, né? Um tempo aí, revisando essa parte, ok? Petróleo, não tem caído muito, né? Algumas questões sobre craqueamento e tal, mas não tem ganhado grande destaque. Reações, as reações orgânicas. Bom, a dica que eu vou dar para vocês aqui é a interpretação, tá? Da reação orgânica. Quais ligações são corpidas? Quais ligações são formadas? Prestar atenção no que a questão está pedindo, está se referindo ao reagente ou ao produto, certo? As condições reacionais, muitas vezes, assim, eles não levam tanto em consideração, né? Mas prestar atenção nisso também, tá? Porque ele pode te dar duas reações e mudar a condição reacional e muda também o produto obtido, né? Como a gente tem o caso das reações com benzeno, que pode acontecer uma substituição, né? Ou uma adição, dependendo se for uma alta temperatura e alta pressão, tá? Bom, seguindo, gente, nós temos aqui os polímeros, né? Que eu acredito que como trata de plásticos, que é um problema ambiental, eu acho que esse tema, ele é pouco, né? Poucas questões, mas tende a crescer, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso daí. A interpretação também para a formação do polímero, que também é um tema que está um pouco ligado com reações químicas, tá? Porque o polímero, né? A síntese do polímero que faz com que ele seja não biodegradável, muitas vezes, no caso dos plásticos, né? Envolve uma reação orgânica, tá bom? Bom, e finalizamos com o tema, com o assunto de isomeria, né? Que também já foi um assunto muito, muito presente hoje em dia, né? Nem tanto, mas... Que tem, né? Caiu bastante a questão do cis e do trans com relação à gordura saturada, né? Os óleos poliinsaturados, que são as gorduras boas, como ômega 3, ômega 6, né? Então, assim, é interessante também essa parte que contextualiza com assuntos do dia a dia, tá bom, gente? Então, essas foram as dicas, né? Pra quem está estudando. E se vocês gostaram, né? Se você gostou, compartilhe, curta, né? Se inscreva no canal, assim você poderá receber as notificações, né? Dos novos vídeos postados, né? E assim você me ajuda na divulgação do nosso canal. Ok, gente? Bons estudos pra vocês!